Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje iremos aprender a fazer esse avião, esse planador de origami, mais uma criação do canal Mais Artes Origami. E agora vamos para o passo a passo. Vamos lá! Iniciando o avião planador, mais uma criação do canal Mais Artes Origami. Então vamos trabalhar com a folha A4, no caso escolher a cor laranja. Vamos virar a folha assim de lado, com ela deitada, e vamos dobrar, deixando mais ou menos a largura de um dedo, um dedo e meio. Está vendo? Um dedo, um dedo e meio. Vamos lá, fizemos isso, marcamos muito bem. Vamos virar assim de lado e vamos dobrar no meio agora. Apertamos pontinho, em cima de pontinho, e reforçamos a marcação. Sempre, pessoal, reforça a marcação. Quem marca bem, se dá bem. Fizemos isso, vamos abrir essa última marcação e vamos fazer dois telhadinhos de uma casa, respeitando a linha do meio. Não marque com muita força, porque se der diferença, tem como consertar. Então aqui, ficou um pouquinho, uma pequena diferença, mas dá para ser consertado. Dá para consertar, perdão. Fizemos isso, vamos ajustar aqui, para que fique do mesmo tamanho. Agora sim, reforçamos a marcação. Pronto, fizemos isso. Agora vamos colocar a mão assim aqui dentro, está vendo? Vamos colocar o dedo até a pontinha e vamos descer essa linha na direção dessa diagonal. Fizemos isso e o avião voa muito, tá, pessoal? Desculpa pelo sumiço, mas estamos voltando aí. Vou tentar melhorar a iluminação, tá? E agora vamos fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vamos abrir aqui assim. Vamos colocar o indicador e vamos descendo aos poucos. Fizemos isso. Está alinhado. Aí sim, nós apertamos. Vamos virar para o outro lado agora e vamos pegar essa linha, essa marcação e virar para o sentido contrário. Vamos reforçar muito bem. E vamos fazer o outro lado também. Pronto. Agora tem esse lado liso e eu tenho esse lado aqui, ó, que é mais curto. É ele que vai ficar para cima. Vamos pegar essa pontinha e passar um pouco desse limite, mais ou menos aqui assim. Vamos lá? Levamos. Vamos marcar muito bem. Vamos voltar. Botar um pouquinho antes da linha. Assim, ó. Um pouquinho antes, tá vendo? E vamos jogar para frente. Pronto. Apertamos. Essa folha aqui é uma folha um pouco mais grossa, mas se for essa de escola vai ser mais fácil ainda. Vamos virar assim de lado. E agora, nota que eu tenho essa linha em diagonal. Vou pegar essa primeira parte e vou colocar essa linha ao lado dessa. Estou sempre buscando fazer coisas novas. E quem fizer esse avião agora, no vídeo, vai ser a primeira pessoa, a segunda pessoa do mundo a fazer. Porque a primeira foi eu. E eu quero saber quem foi a segunda pessoa a fazer esse modelo. Pronto. Fizemos isso. Vamos virar para o outro lado. E agora vamos pegar essa linha do lado dessa. Vamos voltar essa em cima dessa. Vamos virar e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Essa linha ao lado dessa. E essa linha em cima dessa. Então, pessoal, fiquem despreocupados. Eu tinha uma iluminação muito boa. Deu tudo errado para voltar a gravar. Mas estou me esforçando e vou tentar melhorar essa iluminação. Tá bom? Feito isso, vamos virar assim para esse lado aqui de cima. E vamos fechar. Assim no meio. Fechamos. Viramos de lado. E vamos colocar na largura de um dedo essa dobra aqui. Vou virar mais ou menos aqui. Assim. E vou apertar principalmente essa parte aqui. Fazendo isso aqui. E esse movimento. Por quê? Porque é a parte mais grossa da folha. E preocupado em alinhar essa linha na mesma direção dessa. Vamos lá. Fizemos isso. Verifico aqui. Se estiver certinho. Aí sim nós marcamos. É um avião bonito e voa muito. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos virar para o outro lado. E agora essa linha em cima dessa. Aperto aqui. Assim. E faço esse movimento. Olha onde está o meu polegar aqui. Colocar. Buscar sempre a simetria. Onde um lado é igual ao outro. E aí sim. Marcamos. E agora vamos abrir esse belo avião. Vamos abrir essas partes aqui. A de cima. Notem a diferença. A distância. Tá bom? E agora vamos pegar essa daqui. E vamos puxar assim. No super planador. Criação do canal Mais Artes Origami. Então, pessoal. Agora vamos fazer uma leve inclinação. E aqui. Eu gosto de fazer isso aqui. Pegar essas duas partes assim. E apertar. Para que ela fique com essa inclinação. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Pegamos. Apertamos. Vamos ajustar. Para que um lado fique igual ao outro. E para que o voo fique mais bonito ainda. Que seja um voo incrível. Faça uma pequena curva. Mínima. Mais fácil. Tá bom? E aqui. Está esse super planador. Que voa muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou com saudade de todos os inscritos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E quem não faz parte da Família Mais Artes. Venha. Se inscreva. Vamos ajudar a Família Mais Artes Origami a crescer. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu!